Para viabilizar a pauta do Magistério Público, ainda há a necessidade de reforçar a realização de reunião entre a Comissão de Negociação do SimproDF e o governador Ibanez Rocha. A solicitação vem sendo feita reiteradamente pelo sindicato e chegou a ter indicativo de data, mas sem concretização. A última vez que Ibanez recebeu a comissão foi no início de 2020. As propostas foram apresentadas e formalizadas há muito tempo. Entretanto, falta vontade política, avalia a diretora do SimproDF, Berenice Dark. Remendo, diante de um cenário de congelamento salarial de sete anos, o governo do Distrito Federal anunciou com pompa o reajuste de gratificações de gestores escolares e a criação da gratificação de atividade de coordenação pedagógica. Tanto o reajuste na gratificação de gestores como a criação de gratificação para coordenadores são essenciais. Entretanto, o que realmente precisamos é de recomposição salarial para toda a categoria. Cargos são transitórios. Remendos que atingem uma minoria da categoria não são solução, avalia a diretora do SimproDF, Luciana Custódio. De 2015 a janeiro de 2021, a perda salarial da carreira do Magistério Público é de 49%, se considerada a inflação pelo INPC. Pauta pedagógicas travadas. Embora o estanque na pauta econômica da carreira do Magistério Público seja alarmante, as pautas pedagógicas apresentadas pela categoria através do SimproDF também estão sem os devidos encaminhamentos. Por causa da crise econômica que atinge as famílias do Distrito Federal, já era esperada a entrada de mais estudantes na rede pública de ensino, inclusive estudantes com deficiência neste ano letivo. Foram 26 mil novas matrículas em 2022. Sem planejamento prévio, a saída para atender a demanda foi superlotar salas de aula. Há escolas com até 47 estudantes por turma. Paralelamente, o déficit aproximado de monitores é de 3 mil, o que prejudica frontalmente o processo de aprendizado. Nos dois anos de pandemia, o governo do Distrito Federal também não estruturou um planejamento eficaz de construção e reforma de escolas. O Centro de Ensino 10 da Ceilândia, por exemplo, está fechado desde 2016. Escolas estão sem professores. No Centro de Ensino Fundamental 214 Sul, na Asa Sul, por exemplo, que atende estudantes do sexto ao nono ano, há carência de professores de matemática, português e inglês. Ao todo, o déficit é de 11 docentes e o reflexo desse problema recai sobre, em média, 200 estudantes. Leia também, falta de professores, escancara descaso com a educação. Paralelo às questões estruturais, o projeto de militarização das escolas, que não apresentou nenhum resultado positivo, deslanchou e o novo ensino médio foi implantado diante de uma série de dúvidas para o corpo docente, que não recebeu formação adequada para desenvolver o método. Não é possível bater o martelo sobre a relação entre a secretária de Educação, Elvia Paranaguá e o governador Ibanez Rocha, se de desprestígio ou estratégia. Independente de qual for, os resultados disso recaem sobre o setor estrutural para um Estado democrático, a educação. E, no fim das contas, quem paga o pato é a sociedade.